Bênese, Allan Kardec, capítulo 14, os fluidos, parte C. Explicação de alguns fatores reputados sobrenaturais. Visão espiritual ou psíquica. Dupla vista, sonambulismo, sonhos. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. E é por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais, que não têm a sua causa primária na matéria tangível, e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas frequentemente com seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. E é por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera de radiação de seu fluido perispiritual. Estes fenômenos são, no homem, a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que, frequentemente por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual leva sua atenção. Vê pelos olhos da alma, e a prova disso é que vê tudo tão bem com os olhos fechados. E além do alcance de seu raio visual, ele lê o pensamento representado figuradamente no raio fluídico. 23. Embora durante o dia o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, 24. Ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. 25. O espírito está com o pesar ligado ao seu corpo, porque a sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corpórea é a do servo preso a gleba. 26. O espírito é, pois, feliz por deixar o seu corpo, como o pássaro deixa a sua gaiola. 27. Ele agarra todas as ocasiões para dele se libertar e se aproveita, por isso, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. 28. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. 28. Sempre ocorre no sono, todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade. 29. O espírito se desliga. 29. Livro dos Espíritos, capítulo 8 30. Nesses momentos, o espírito vive da vida espiritual, ao passo que o corpo vive somente da vida vegetativa. 31. Ele está, em parte, no estado em que estará depois da morte. 31. Percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres, ou encarnados como ele. 31. O laço fluídico que o retém ao corpo está definitivamente rompido apenas na morte. 32. A separação completa ocorre somente pela extinção absoluta da atividade principal do princípio vital. 32. Tanto que o corpo, viva a qualquer distância que esteja, o espírito para ele é instantaneamente chamado, desde que a sua presença seja necessária. 33. Ele, então, retoma o curso de sua vida exterior de relação. 34. Por vezes, ao despertar, conserva uma lembrança de suas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. 34. Dele, traz, em todos os casos, intuição que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, e justificam o provérbio. 35. A noite traz conselho. 36. Assim se explicam, igualmente, certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., que são somente as manifestações da vida espiritual. 24. Uma vez que a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é que a percepção das coisas não ocorre pela luz comum. Com efeito, a luz material está feita para o mundo material. 25. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial, cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo impressionando as percepções visuais da alma. 26. Há, pois, a luz material e a luz espiritual. 27. A primeira tem focos circunscritos nos corpos luminosos. 27. A segunda tem seu foco por toda a parte. 28. É a razão pela qual não há obstáculos para a visão espiritual. 29. Ela não se detém nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. 29. A obscuridade não existe para ela. 30. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. 25. A alma, envolvida pelo seu perispírito, carrega assim nela seu princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude de sua essência etérea. Não há corpos opacos para sua visão. 29. Entretanto, a visão espiritual não tem nem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. 30. Só os puros espíritos a possuem em todo o seu poder. 31. Nos espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseira relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de névoa. 31. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília. 31. Segundo grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é mais ou menos grande. 32. É com a ajuda desta faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das doenças. 26. A visão perispiritual dá, pois percepções especiais, que não tendo por sede os órgãos materiais, operam-se em condições diferentes da visão corpórea. 27. Por essa razão, não se pode esperar dela efeitos idênticos e a experimentar pelos mesmos procedimentos. 28. Cumprindo-se fora do organismo, ela tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. 29. É necessário a estudar em seus efeitos e em suas causas, e não por assimilação com a visão comum, que ela não está destinada a suprir, salvo casos excepcionais que não se poderiam tomar por regra. 27. A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados, 27. E, por consequência, sujeita a aberrações. 28. Tendo a sua sede na própria alma, o estado da alma deve influir sobre as percepções que ela dá. 29. Segundo o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília. 29. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe, 29. Os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. 29. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. 30. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas a criações fluídicas do pensamento. 31. Estas citações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria. 32. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas de certas crenças religiosas lhes apresentam o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tal como as que sejam figuradas. 32. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos viam o inferno e o paraíso. 33. Se ao despertar ou sair do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, elas as tomam por realidades e confirmações de suas crenças, ao passo que isso é apenas um produto de seus próprios pensamentos. 34. Há, pois, uma escolha muito rigorosa a fazer nas visões estáticas, antes de as aceitar. 35. O remédio para demasiada credulidade, sob este aspecto, é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. 28. Os sonhos, propriamente dito, apresentam as três naturezas de visões descritas assim. 29. É as duas primeiras que pertencem aos sonhos e previsões, pressentimentos e advertência. 29. É na terceira, quer dizer, nas criações fluídicas do pensamento, que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real com a relação à vida material, mas que tem para o espírito uma realidade, 30. Por vezes, tal que o corpo lhe sofre o contra-golpe, e que se tem visto os cabelos embranquecerem sobre a impressão de um sonho. 31. Estas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por lembranças retrospectivas, 32. Pelos gostos, os desejos, as paixões, o medo, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou o embaraço nas funções do organismo. 33. Enfim, por outros espíritos, com um fim benevolente ou malévolo, segundo a sua natureza. Catalepsia. Ressurreições. 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é também, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. 30. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual do qual os nervos parecem ser os fios condutores. 31. É influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual dele, não puderam explicar todos os efeitos. 32. Esta interrupção pode ter lugar pela separação de um membro ou a secção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral, e sem nenhuma lesão, no momento de emancipação, de grande superestação ou preocupação do espírito. 33. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e em sua febril atividade. 34. Ele atrai, por assim dizer, a ele o fluido perispiritual, que retirando-se da superfície, ali produz uma insensibilidade momentânea. 34. Poder-se-ia ainda admitir que, em certas circunstâncias, produz-se no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. 35. Assim é que, frequentemente no ardor do combate, um militar não percebe que foi ferido, 36. Que uma pessoa cuja atenção está concentrada sobre um trabalho, não ouve o ruído que se faz ao redor dela. 36. É um efeito análogo, porém, mais pronunciado que ocorre em certos sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. 37. É assim, enfim, que se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. 38. Revista Espírita, janeiro de 1868. 38. A paralisia não tem todas a mesma causa. 39. Aqui o efeito é todo orgânico. 39. São os próprios nervos, os fios condutores, que não estão mais aptos para a circulação fluídica. 40. São as cordas dos instrumentos que estão alteradas. 30. Em certos estados patológicos, 40. Quando o espírito não está mais no corpo, e que o perispírito a ele adere somente em alguns pontos, 40. O corpo tem todas as aparências da morte. 41. Isso está, na verdade, absoluta, dizendo que a vida se prende apenas por um fio. 41. Este estado pode durar mais ou menos tempo. 42. Certas partes do corpo podem mesmo entrar em decomposição, 42. Sem que a vida esteja definitivamente extinta. 42. Enquanto o último fio não estiver rompido, o espírito pode, seja por uma ação enérgica de sua própria vontade, 43. Seja por um influxo fluídico estranho, igualmente poderoso, ser chamado ao corpo. 43. Assim se explicam certos prolongamentos da vida contra toda probabilidade e certas pretensas ressurreições. 44. É a planta que desabrocha às vezes, com uma única fibrilha da raiz. 45. Mas quando as últimas moléculas do corpo fluídico se destacaram do corpo carnal, 45. Ou quando este último está num estado de degradação irreparável, todo retorno à vida se torna impossível. 45. Curas 31. 46. O fluído universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que deles são transformações. 47. Pela identidade de sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. 48. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. 49. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. 49. O poder curador está, pois, em razão da pureza da substância inoculada. 50. Ele depende ainda da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. 51. Enfim, as intenções que animam aquele que quer curar, quer seja homem ou espírito. 51. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. 52. Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados, segundo as circunstâncias. 53. Esta ação, algumas vezes, é lenta e reclama um tratamento continuado, como no magnetismo comum. 53. De outras vezes, ela é rápida como uma corrente elétrica. 54. Há pessoas dotadas de uma força tal que elas operam sobre certos enfermos, curas instantâneas, só pela imposição das mãos. 54. Ou mesmo, por um ato da vontade. 55. Entre os dois polos extremos desta faculdade, há nuances ao infinito. 55. Todas as curas deste gênero são variedades do magnetismo e diferem somente pelo poder e a rapidez da ação. 56. O princípio é sempre o mesmo. 56. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujos efeitos estão subordinados à sua qualidade e às circunstâncias especiais. 33. A ação magnética pode se produzir de várias maneiras. 54. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador e o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. 55. Segundo, pelo fluido dos espíritos agindo diretamente e sem intermediário, sobre um encarnado, 55. Seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sanambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. 55. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. 56. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor, 56. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, caso se queira, humano-espiritual. 57. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este as qualidades que lhe faltam. 58. O concurso dos espíritos, em semelhante circunstância, é por vezes espontâneo, mas o mais frequente é provocado pelo pedido do magnetizador. 34. A faculdade de curar por influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício, 35. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara, e o seu apogeu por ser considerado como excepcional. 35. Entretanto, foram vistos em diversas épocas e quase entre todos os povos, indivíduos que a possuíam em grau eminente. 36. Nesses últimos tempos, viram-se vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada. 36. Uma vez que estas espécies de cura repousam sobre um princípio natural, e que o poder de as operar não é privilégio, é que elas não saem da natureza e nem têm de miraculosa somente a aparência. 39. E aí Vamos lá.